O sol paraia pagou-se a chama, disse-lhe adeus em seguida. O sol paraia pagou-se a chama, disse-lhe adeus em seguida. Quem diz adeus a quem ama, diz adeus à própria vida. Quem diz adeus a quem ama, diz adeus à própria vida. Se vieres de madrugada a acordar quem tanto morou. Se vieres de madrugada a acordar quem tanto morou. Não pobres, não fada, linda saudade ficou. Não vias que esse teu riso tem outro alcance, outro sim. Não vias que esse teu riso tem outro alcance, outro sim. Às vezes quando é preciso, também sei chorar sim. Às vezes quando é preciso, também sei chorar sim. O cabelo branco é saudade, quem o disser e te gera. O cabelo branco é saudade, quem o disser e te gera. Às vezes quando Deus quer, caiu-te que a primavera. Às vezes quando Deus quer, caiu-te que a primavera. Nem mesmo ao ver-te chegar, a saudade quis partir. Nem mesmo ao ver-te chegar, a saudade quis partir. Ficou presa a brindar. A saudade que havia, ficou presa a brindar. Na saudade que havia, eu tenho um sonho grato. Um sonho que ninguém me quer, eu tenho um sonho grato. Um sonho que ninguém me quer, é morrer cantando o fago. Nos braços do manguer, cantar o fago é de voltar. Há uma pela garganta, cantar o fago é de voltar. Há uma pela garganta, ouvir o fago é de voltar. Há uma pela garganta, cantar o fago é de voltar. Há uma pela garganta, cantar o fago é de voltar. Há uma pela garganta, cantar o fago é de voltar.